Agora eu entrei pelo Bora Artesanar também. Porque pra mim aqui a imagem no notebook fica boa, não tá tão boa quanto a do Face, né? Mas é por conta de eu não ter mil inscritos ainda. Não está bom? E então vamos encerrar a transmissão, né, pelo YouTube. Vamos ficar só pelo Face. Pra mim fica mais. É, então, não sei, talvez o som, né amor? É, também tá bom aí pra Cindy. Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar a imagem das caixas. Boa noite. Pra Cindy também. Ó, meninas, essa caixa aqui eu fiz na Comunidade de Investidores em Artesanato. Olha o brilho, gente. É uma técnica muito bacana de fazer, muito gostosa, tá? Quem tiver interesse, depois me procura. Meu marido vai digitar aí o meu telefone. Essa aqui é a mesma técnica, com outras cores, com uma outra variação, ó. A Solange Fiore tá falando que parou. Boa noite, Fátima Malé. Boa noite, Elisandra Cristina. Boa noite, Kelly Mourão. Gente, eu tô olhando meio pra cá e pra lá, porque eu tô transmitindo no Bora Artesanar, pelo Facebook, no celular, e tô transmitindo pelo YouTube, no notebook, tá? Então, se passar conversa sem ouvir, gente, vocês me perdoem. Solange Fiore, será que não é sua internet? Fica travando? Então, eu tô tentando chegar aos mil. Tá faltando 76 só pra chegar aos mil. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Malu, Estela Bianchi, Cleonice. Fátima Malé. Fátima Malé foi a primeira que eu falei. Elisandra Cristina, Kelly Mourão. Aham, falei. Bom, gente, hoje eu tô no Bora Artesanar, essa transmissão faz parte da maratona de Natal, né? Então, hoje, obrigado pelos corações. Hoje nós vamos estar fazendo uma caixa de panetone, tá? Rosemari Teixeira e Hilma Gervais. Boa noite, Hilma. Boa noite, Rosemari. Rosemari fez festa de aniversário semana passada. Fez festa não, fez aniversário, né? Teve festa, Rosemari? Juliana Freitas falou que tá travando também, né? Menina, se tiver muito ruim no YouTube, podem passar pro Face, tá? Lá no grupo Bora Artesanar. Eu vou deixar pra fazer o teste. Tá travando mesmo lá, Malu? Boa noite, Elisette. Bom, então, hoje vai ser uma caixa de panetone, tá? A tampa da caixa de panetone, olha, ela é toda desse jeito, como se estivesse escorrendo neve. Maria Cristina tem. Bem pouco agora, viu, Kelly Mourão? Boa noite, Maria Cristina. Seja bem-vinda. Veridiane, boa noite. Tudo bom? Ai, que delícia, Rosemari. É isso aí. Comemorar com a família é a melhor coisa que tem. Boa noite, Nisse. É bom, né? Boa noite, Regina Leão. Boa noite, Cindy e Noemi. Isso, foi semana passada. Foi semana passada. Hoje é sexta ainda, né? Antes de ontem. Tava travando? Eu vou desconectar lá do YouTube, então, tá? Aí todo mundo passa pro Face. Gente, do YouTube. Vamos lá pro Facebook, tá? Grupo Bora Artesanar. Márcia Funchal. Bom, mas a gente tá bem perto. Ah, Solange Fiori veio pra cá já. Mônica Rocha, você tá aí, que legal. Márcia Funchal. Isso, viemos todos pra cá. Quem, amor? Márcia Funchal. Márcia Funchal. Boa noite. Hoje o Marco tá me ajudando, Kelly. A Cindy tá ali na sala assistindo o filme. Tá? Então, nós vamos fazer a caixa de panetone. Vou abaixar aqui. Eu já deixei um pouquinho adiantada. Boa noite, Diana Santos. Macapá, que beleza. E como o Face une as pessoas, né, gente? É gente de tudo quanto é canto. É muito bacana isso. Márcia Funchal. Boa noite, Márcia. Bom, então, a caixinha de panetone que nós vamos fazer, nós vamos estar usando, na parte de cima dela, esse guardanapo aqui, ó. Tá? É um guardanapo que tá o Papai Noel e o cachorrinho. E nós vamos trabalhar esse guardanapo aqui por cima da árvore, lá em cima da lareira, a barba do Papai Noel. Nós vamos fazer alguns detalhes, tá bom? Vou começar, tá? Que hoje nossa live tem que durar uma hora e meia no máximo. E eu sou dona de passar das duas horas. Boa noite, Vera Luquezzi. Boa noite, Nazaré. Que bom que você tá aí. Elizabeth Rodrigues. Maria Barcelos. Maria Barcelos, que saudade. Agora é a noite e você consegue acompanhar, né? Boa noite, Cleusa Maria. Boa noite, Janice. Obrigada, Márcia. Eu agradeço muito, viu? Gente, hoje eu tô excepcionalmente aqui no Bora Artesanar por convite da Adriana Rosas. Normalmente, minha live é na sexta-feira mesmo, mas é às 17 horas, tá? No horário de Brasília. Bom, o que nós vamos fazer? Você já deve ter observado que eu já trabalhei desse lado aqui e também deste lado aqui, ó. Simulando como se estivesse escorrendo neve. Então, nós vamos trabalhar esse outro lado e também esse de cá que eu deixei pra fazer com vocês. pra gente não demorar muito, tá bom? Tá dando boa noite. Arruma única rocha pra Cindy e pro marido. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer é a decoupagem do guardanapo. Porque aí a gente já vai trabalhando aqui em cima o guardanapo e também nas laterais. Boa noite, Raquel. Boa noite, Sônia e Regina. Meu amor, você completa isso aqui? Porque ela tá grossa. Tem que pegar a conchinha, o funil. Esqueci de completar a mesa. Deixa eu pegar um pincel aqui. É a resina. Eu vou precisar dela depois que eu fizer a decoupagem aqui. Boa noite, Raquel. Tudo bom? Tá? Então, aquele esquema, né, gente? A gente encosta na cola gel, ó lá, bem pouquinho. Aperta um dedo contra o outro. E quando ele tiver já ficando grudento, a gente vem e encosta aqui, ó. E aí ele separa a folha do guardanapo, né? As outras duas folhas, ó. Porque o guardanapo tem três folhas. Duas brancas e a colorida, que é aquela com a qual a gente trabalha. Tá bom? Bom, vou passar a cola gel aqui em cima. É resina? Resina. A imagem tá boa pelo face, meninas? Vou posicionar ele mais centralizadinho, porque ele não vai ocupar a tampa inteira, né? Vai ficar uma bordinha aparecendo. Dá pra vir mais pra baixo um pouquinho. Eu vou colocando aos poucos, ó. E alisando com as mãos. A decoupagem dessa forma, gente, fica perfeita. Não enruga o guardanapo. Aí a gente coloca um plástico em cima. Vem com um paninho. Boa noite, Patrícia Puxida. Tereré. Tereré. Essa faltou... Não, você escreveu Teteré. É Tereré. Escreve aí, sim, de Tereré pra Kelly Mourão. Tudo bom, Janice? Gente, passou alguém sem eu ver? Acho que não, né? Acho que eu dei oi pra todo mundo aqui que passou. Ah lá, assim, descreve... Nossa, Tereré com acento e tudo quanto é E? Jesus! O acento é só no último E, viu? Kelly Mourão, assim, caprichou ali nos acentos. Ah, pra mim, parece tudo acentuado. Então, não é tudo acentuado. O acento é só no último E. Pra mim é... Passa bem nos cantos. Depois disso, eu gosto, gente, de passar novamente A cola gel por cima Pra impermeabilizar, tá? Aqui é gosto de cada um. Tem meninas que preferem já Invernizar direto Porque o próprio verniz impermeabiliza Boa noite, Lua Barbosa! Então, vai do gosto de cada um, tá? Eu ainda gosto Ela tá mexendo Porque eu costumo fazer lives Tomando Tereré Hoje não, hoje eu tô na Coca-Cola Porque aqui tá um calor, meninas Vocês não têm noção Tá quarenta graus já aqui Bem quente mesmo Boa noite, Asta Basto Seja bem-vinda Boa noite, Rita Araújo Estamos fazendo um porta-panetone Eu sou Cris Prado Desculpa, eu tenho mania de esquecer De me apresentar Tô fazendo a live Aqui no Abora Atesanar Na maratona de Natal Tá? Não peguei nem nada Pra colocar os pincéis Tem que provar mesmo Que ela é uma maravilha Boa noite, Cleusa Maria Eu moro em Anastácio Mato Grosso do Sul Boa noite, Lói Maria Boa noite, Ana Pedrosa Seja bem-vinda Bom, fizemos aqui A nossa decoupagem Vou dar uma secadinha, tá? Boa noite, Caca Campanelli Ah é, você já morou em Três Lagoas Cleusa, que legal Seja muito bem-vinda Caca Campanelli Hoje a live tá sendo aqui No grupo Bora Atesanar Mas normalmente é na minha fanpage Cris Prado Artesanatos Na sexta-feira Às 17h Ai, Coca-Cola gelada Também é bom, né, Kelly? Pereré é ótimo também Os dois são bem refrescantes O bom do pereré É que a água tá sempre gelada, né? A coca, ela vai esquentando Ali parada, né? Tem que pegar uma Um pote pra colocar O pincel Com água Que eu esqueci hoje Que delícia Tá fresquinho aí? Oi, Angélica Tudo bom? Que prazer ter você com a gente Angélica Gente, agora Tá no outro lado, amor Eu mudei No outro armário Agora eu vou Impermeabilizar com resina Tá? Eu não uso A resina da Hidronorte Porque aqui não encontra Na minha cidade Nem aqui da Oana Que é a cidade vizinha Separada por uma ponte Então eu vou É... Usar a resina Da Souvenir Que também é muito boa Tá? Ela tá nessa embalagem aqui Mas é porque eu coloquei Pra não ficar toda hora Abrindo a embalagem grande Certo? Como a caixa é pequenininha aqui Eu vou tá passando Com um pincel Vou pegar um pincel macio Tá? Vou usar esse pincel aqui Ó Que ele tem pelo de pônei É o... É da Condor 486 Se eu não me engano A referência dele Tá? Deixa eu pegar um potinho Pra colocar a resina Gente Que eu esqueci Pra variar Essa resina Ela já vem... Obrigada Elisete Vilela Muito obrigada Pelo carinho Viu? Boa noite Sônia Fiovarante Seja bem-vinda É lindo esse guarda... Nossa Olha Exagerei Não A resina Boa noite Dinah A resina Ela vem Essa da Souvenir Ela já vem pronta Você não precisa Misturar água Nada disso Ela é a base d'água Tá? Então já vou aqui Passar a resina Na parte de cima Pra gente já poder trabalhar Meninas Hoje eu tô prometendo Que minha live Não vai passar de uma hora e meia Vou ficar cuidando Tô tentando falar menos Ou pelo menos Falar enquanto trabalho É Pior que é Viu Kelly É veneno puro Coca-Cola Boa noite Salete Bom Passei aqui Vou passar aqui Nesses cantinhos Um só A vantagem da resina Gente Pra minha região Aqui que é muito quente Boa noite Maria de Fátima Macedo É que a resina A gente pode Jogar o soprador Ou o secador Em cima Pra secar E ela não fica Grudenta O verniz Primeiro que não é Não é adequado Você jogar Secador em cima Do verniz Né E se você quiser Acelerar no caso Da live Depois ele fica Muito pro dentro Principalmente Aqui com esse nosso calor Então pra mim A resina Foi um grande achado Né Primeira vez Que eu ouvi falar Em resina Foi através Da Vanessa Bortonuso Só que ela usa Da Hebronorte Eu realmente Não encontrei aqui Aí comprei A melhor que eu achei Boa noite Luzia Molina Boa noite Cláudia Cate Se você tiver Comissões Mostra depois A embalagem Dessa resina Você pode pegar aí Meu amor A lata da resina Pra gente mostrar Lindo esse guarda-mapo Concordo Não, não Raquel Meu marido Tá pegando Pra gente mostrar Tá? Fica tranquila Ela é de R$3,600 Mas dá pra mostrar Não tem problema não Vou pegar aqui Olha, é essa aqui É da Suvinil Exterior, interior Resina acrílica Base d'água Ela é muito boa Com duas de mãos Ela já fica brilhosa Boa noite Patrícia Otoni Boa noite Eliane Tinha esquecido de novo Eliane Gente, é interessante Agora parou de ficar passando Nas outras lives Tava aquela coisa De entrar Fulano tá assistindo Fulano tá assistindo Até confundia, gente Agora parou Tá? Então essa é a lata Ela é pra telhas Ó Tá? Olha lá Do lado aqui Tá escrito Resina acrílica R$3,600 Eu não conhecia Nenhuma resina Na verdade Depois que eu ouvi A Vanessa Bortoluzzi Falando É que eu fui Vou passar outra de mão Tá? É que eu fui atrás Mas aqui realmente Eu não encontrei A da Hidronorte Que é aquela Com que ela trabalha Aí eu A mais cara Que eu achei Foi da Subnil Falei Bom, deve ser boa E comprei Me arrisquei Ainda por cima Comprei de R$3,600 Mas ela rende Gente, ela rende muito Vocês viram que eu enchi Não abaixou nada Ela rende realmente bastante É muito bom E serve Não só pra invernizar A peça Pra finalizar Ela serve também Pra você selar a peça É excelente Eu fiquei muito satisfeita Boa noite Ivana e Denise Vamos dar mais uma secada Boa noite Ivana e Denise Acabei de falar Boa noite Ivana e Denise Obrigada Liane Eu agradeço O compartilhamento Viu? Quem puder copiar O link Compartilhar Tá meninas? Eu agradeço Eu tentei transmitir Pelo YouTube Mas as meninas falaram Que a imagem Estava travando bastante Mas é porque O meu notebook Não é muito bom Mas tá perto A gente tá aí Com 74 inscrições Pra conseguir Os mil inscritos E poder transmitir As lives Pelo YouTube Quem não se cadastrou No meu canal E o Judé É Cris Prado O canal Tá? Liliana Olha gente Eu não sei Se vocês podem ver Boa noite Boa noite Eliana Corte Tudo bom Não sei se vocês Olha Já dá pra vocês Verem o brilho Eu só passei Duas demãos Tá vendo? Eu pra mim Tá bom Não precisa De uma terceira Então eu vou voltar Então eu vou voltar Aqui pro pote Depois nós vamos voltar A usar essa resina Mas eu vou voltar Aqui pro pote Olha a consistência dela Parece um leite desnatado Jancira Agora De natal Vamos lá Olha só Agora O que nós vamos fazer Primeiramente Eu já havia pintado De branco Aqui E já fiz Dois lados Dessa textura Nós vamos fazer O acabamento Aqui em volta Com essa textura E depois vamos fazer Os outros dois lados Então vamos lá Essa textura Gente Ela é uma textura Pra tecido É escrito aqui Tinta pra tecido Você pode usar Se você não jogar O soprador em cima Ela fica como se fosse Uma textura Um relevo Fica como se fosse Um relevo Se você joga O soprador em cima Ela dá esse efeito Aqui Parecido com neve Fica diferente Se você me perguntar Mas posso fazer Com secador? Não dá Olha que eu já testei O secador Ele é muito forte O vento E ele empurra O relevo Então E aí não esquenta O suficiente Pra fazer O efeito Obrigado Olha que chuva De corações Que beleza Muito obrigado Bom, então vamos começar Fazendo a textura Aqui em volta Tá? Pra fazer o acabamentinho E unir Com aquela textura Da lateral Que eu já havia feito Ó, aparentemente Deixa eu colocar Bem aqui na beirada Do guardanapo Pra mostrar pra vocês Que aqui dá pra vocês Enxergarem bem Tá vendo? Ele fica lá Como se fosse uma textura Viu? Quando a gente Pega o soprador E joga em cima Vamos ver se vocês Conseguem acompanhar A mudança Tem só que tomar cuidado De não queimar Porque aí ao invés De fazer o efeito Ele vai ficar Tostadinho Marrom Olha lá Tá aí que tá mudando Olha Vocês conseguem visualizar A mudança? Não sei se vocês Estão vendo Olha lá Ele vai modificando Acho que quando fizer Em bastantes Partes Talvez vocês Consigam visualizar Melhor É ótima Essa textura Não é? Não A resina Não tem cheiro Você sabe que a cola gel A hora que eu abri Me incomodou o cheiro Mas a resina Não tem cheiro Não Pelo menos Eu não percebo Vou fazer mais Olha aqui Ele meio que emendou Ele fica fofinho Aí eu vou colocar Uma aqui no meio Pra finalizar Aqui Vamos lá de novo Com o soprador Pra vocês verem Coloca Que jogava Deixadeira Eu tava sozinha Eu tava Tinha parada Vamos ver Se vocês conseguem Enxergar A mudança Olha lá Tá começando A mudar Olha Tô tentando Não fazer sombra Mas Pra vocês poderem ver O efeito Só um pouquinho Meninas Bom Vamos agora Fazer o acabamento Aqui desse outro lado É da Acrilex Isso mesmo Vou passar duas carreiras E a gente já faz As duas ao mesmo tempo Pra render mais Tá Vou passar aqui E já vou passar Em mais um lado Aí vamos lá Vamos lá Vamos lá Só lembrando, meninas, que só dá certo com o soprador, tá? Com o secador, eu já testei, infelizmente, não dá certo. Boa noite, Juliane Barbosa, tudo bom? Seja bem-vinda, Juliane. Eu sou Cris Prado, estou participando da Maratona de Natal aqui no Grupo Bora Artesanar. Minhas lives são toda sexta na fanpage Cris Prado Artesanatos, às 17h. Lindo esse guardanapo, né? Vai ficar mais lindo ainda. Bom, vamos fazer aqui o lado de... Aliás, antes de fazer o lado de cá, eu vou trabalhar aqui na barba dele e no detalhe aqui em cima, porque aí vai dar pra vocês verem bem. O nome do relevo, olha, Acrypuff, é que pra vocês fica de trás pra frente, né? Mas se escreve Acrypuff, com dois Fs. Acrypuff da Acrylex. Tá? Vamos fazer. Então, ele serve pra fazer esse efeito de Natal. Fica super bonito. Inclusive, quer ver onde vocês vão enxergar bem o efeito? Eu fiz essa plaquinha aqui, ó, que eu vou trabalhar na sexta-feira que vem, ó. Olha só, dá pra observar bem aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou com o efeito de neve, ó. Em cima do bico, do nariz, em cima do chapéu. Sexta-feira que vem eu vou ensinar a fazer essa placa aqui. Onde eu também usei Acrypuff. Isso, Solange e Fiore. Muito obrigado. Vou abaixar novamente. Vamos lá, então, fazer o detalhe aqui do chapéu. Acho que aqui vocês vão poder observar bem a mudança. Vou colocar aqui na bola e aqui no gorro, né, do Papai Noel. É gorro o nome, né? Não é chapéu. E vou fazer a barba e o bigode. O bigode tem que ser bem delicadinho, senão vai ficar muito grande. Deixa eu virar aqui pra enxergar, senão... Tem um cabelinho dele aqui. Aqui. Aí vamos fazer toda a barba do Papai Noel. Também com textura. E já vamos colocar. Olha que beleza. Olha o serviço da pessoa. Apoiei o braço onde já tinha feito, né? Ainda bem que eu havia impermeabilizado. Depois eu arrumo ali. Vamos lá. Vou fazer aqui em volta dos braços. Em todo local aqui que é branco, que é fofinho, nós vamos fazer, tá bom? Obrigada, Janice. E aqui no pé. Aqui no cinto eu acho que não, porque o cinto tá pra trás das pernas, a gente não precisa do relevo ali. Vamos lá agora jogar o soprador em cima pra dar o efeito. Começou a modificar. Começou a modificar. Agora tá dando pra vocês verem, né? Olha só que linda a diferença onde eu já joguei o soprador e a onde não joguei ainda. Boa noite, Lélia. Boa noite, Lélia. Fica muito lindo, Kelly. Eu sou apaixonada por esse efeito. Agora eu tenho que arrumar aqui, ó, onde eu meti o braço em cima que tava molhado ainda. Já vou fazer agora, tá? Vou fazer aqui o contorno. Ah, não. Vamos terminar. Eu falei que a gente ia fazer também na árvore de Natal. Então vocês viram como ficou lindo, olha? A barba do Papai Noel, a roupa. Agora a gente vai fazer como se tivesse caído um pouquinho de neve também. Aqui em cima na árvore. Escorrido na árvore também. Pingando. E vamos colocar um pouquinho aqui em cima da lareira. Bem frio lá, tá congelando dentro da casa. E vamos colocar um pouquinho aqui na árvore. Gostou? Quem? Isso aqui eu fiz tudo. Aí depois eu vou provar. A Alice que já comprou as coisas. Então a gente já recebeu. A gente recebeu. Ó, aí estamos fazendo aqui o contorno, o acabamento fora aqui, né? Do guardanapo. Passar mais uma camada. E aí depois nós já vamos fazer o escorrido. Lélia, eu coloquei um guardanapo. Passei duas camadas de resina. E agora eu estou usando o arvore. E agora eu estou usando o arvore com soprador. Aí ele dá esse efeito parecido com o neve. Cleide Gonçalves, sim. Boa noite, Cleide Gonçalves. Seja bem-vinda. Oi, Gaspar. Oi, Gaspar. Bem-vindo, meu amigo. Meu amigo Vascaíno. Ontem não foi legal, hein? Bom, aqui em cima, olha só, já fizemos os devidos efeitos, né? Vocês viram que legal que ficou a neve escorrendo pela árvore e lá atrás na lareira? Fica bem bacana, né? Não pode ser secador de cabelo. Não, não pode ser secador de cabelo. O secador de cabelo, o vento dele é muito forte. E aí ele empurra a textura. E ele não é quente o suficiente. Tem que ser soprador. Eu já testei quando eu não tinha soprador, eu testei com secador. Não dá o efeito. Porque eu não entendia, né? Por que que dá com soprador e não dá com secador. Aí eu fui fazer, não deu certo, tá? Agora nós vamos fazer, então, escorrendo aqui do lado. A neve também. Deixa eu ver como que tá aqui do lado. Vamos começar por esse lado aqui. Juntar aqui, ó. Tá? Vamos fazer bastante, aí depois a gente joga o soprador pra ganhar tempo. Quanto tempo de live, minha amor? Minha amor. Ó, eu tô fazendo ela assim, compridinha, pra dar a impressão de que ela escorreu, tá? Aí, se você quiser preencher totalmente, aí vai do gosto de cada um. Isso aqui não é muito caro, olha. Custou seis reais isso daqui. Você viu? A resina deixou com brilho muito lindo, né? E normalmente, em cima do guardanapo, o brilho não é tão grande. Pois é, Lélia. Eu também, quando eu não tinha soprador, eu lamentava. Porque eu achava tão lindo esse efeito e queria fazer, mas não tem jeito, viu? O que você pode fazer, Lélia, se você não tem o soprador, é fazer o efeito não é igual, né? É fazer usando textura. Mas a textura não fica a mesma coisa. E esse fica perfeitinho como neve. Muito, muito bacana. Com a textura fica legal, mas não é a mesma coisa mesmo, não. Se eu fiz... Boa noite, se eu fiz... Psico. Psico. Tudo bom? Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Eliana, Cristina, qual cola é essa? Não é cola. É o Acre Puff. É que aqui, ó, ele vai ficar com esse efeito. Olha, o mesmo que a gente fez aqui em cima. Olha lá, na barba. Tá vendo? É que por enquanto eu tô passando ainda sem trabalhar. Boa noite, Fernando Restel. Deu boa noite pra você também, meu amor. Ó, vou terminar esse lado e a gente já vai jogar o soprador, tá? Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem observar a mudança. Coloquei pouco, eu acho. Deixa eu preencher mais um pouquinho. É que eu tô olhando meio de costa. Então, a gente fica sem noção se tá preenchido ou não. Deixa eu virar pra mim só pra preencher um pouquinho mais, tá, gente? Acho que deu. Vamos lá. Não dá pra deixar secar natural. Secando natural, ele não faz esse efeito, Cislene. Infelizmente. Aí ele fica como textura. Se você passar, ele fica assim, escorridinho, como textura. Não fica mesmo, Lela. Infelizmente, não fica lá. Olha a mudança. Ele já tá mudando, olha lá, ó. O efeito é totalmente outro. Esse realmente fica parecendo neve. Ele modifica por cima, gente, mas ele continua molhado, tá? Sem esperar dar uma secadinha. Você viu que eu coloquei o braço em cima da parte que eu já havia terminado? Ele fica úmido por dentro ainda. Olha. Olha. Ele já fez o efeito. Eu tô indo em mais alguns pontos pra ele inchar mais um pouquinho. Pronto, aí, ó. Tá? Vamos pra esse lado agora. Deixa eu tirar o soprador daqui, senão a gente acaba se queimando. Você nunca tinha visto esse efeito, Janice? É muito, muito lindo. Eu era apaixonada pra fazer quando eu não tinha soprador. Eu ficava muito triste. Porque eu queria muito. Me realizei o dia que eu comprei o soprador às vésperas do Natal. Ano passado. Não tem tanto tempo assim. Lúcia Perim. Boa noite, Lúcia Perim. Seja bem-vinda. Nós estamos fazendo uma caixa de panetone. Essa é a maratona de Natal do Bora Artesanar. Lembrando que minhas lives são todas sextas, 17 horas, na fanpage Cris Prado. Não tá aparecendo, né? Ó. Ah, eu tava erguendo muito, né? Aqui tá faltando um pouquinho. Deixa eu colocar só mais um pouquinho. Deixa eu virar de frente. Ó, até pingou, né? De tanto que eu coloquei. Deixa eu colocar mais um tiquinho aqui. É que aqui tá muito calor, gente. Vocês não têm noção. Até o Acrypuff tá mais mole. Mas vê que tem um tiquinho pra vocês poderes ver. Oi, Juna, linda. Oi, Marilinho. Tem um tiquinho? Quem perguntou que eu passei aqui pra mim? Aham. É o Acrypuff. Tá, assim? É que eu vou pegar do outro lugar que minha mão tá queimando aqui. Tá bom? Já vou mostrar. Tá aí, Isabel? Deixa eu só terminar aqui essa ponta de cá. E aí eu já mostro pra vocês o produto. É melhor mostrar do que falar. Deixa eu mostrar. Deixa eu só limpar aqui, que pingou. E a tampinha dele pra não entupir. Esse aqui é o produto, ó. Ele parece aquelas tintas relevo. Deixa eu erguer um pouquinho. Ele parece aquelas tintas relevo, ó. Chama Acre Puff. Escreve-se Acre Puff, com dois Fs. Tá? Esse produto que eu tô usando, que dá esse efeito parecendo neve, olha. Olha a barba do Papai Noel. A espuma lá atrás, escorrendo da árvore. Percebem? Olha lá, fica com relevo. E parecendo neve. É um efeito bem diferente, né? Bem bacana. Nessa minha plaquinha aqui, que eu tava mostrando pro pessoal, também tem esse efeito, ó. Eu vou fazer na live da semana que vem. No Cris Prado Artesanato. Às 17 horas. Aqui já tá seco, ó. Essa plaquinha, tá vendo? Eu já posso pegar e tocar. Essa que eu fiz agora, não. Se eu apertar, vai estragar o efeito. Boa noite, Miriam. Saudades de você, linda. Tá? Então, semana que vem a gente vai fazer essa plaquinha aqui. Fernando tá 19 graus aqui. Aí, nossa, aqui tá 40. Gostaram? Bom, então a tampinha nós vamos parando aqui e vamos trabalhar um pouco a parte de baixo. Vamos deixar a tampinha ali do lado. A parte de baixo, eu já pintei todinha com vermelho. É o vermelho vivo, tá? Também da Acrilex. Tem uma sujeirinha aqui. Vermelho vivo da Acrilex. E já fiz dois lados pra adiantar. Acripuf. É que fica ao contrário, né? Acripuf, com dois Fs. Da Acrilex. Vocês veem que não é muito caro. Aqui é R$6,00. Campo Grande, que é a capital do estado, já deve ser bem mais em conta. Bom, então aí de um lado, eu fiz Feliz Natal com estêncil. E do outro, também com estêncil, eu coloquei essas estrelinhas. Boa noite, Márcia Manzucci. Seja bem-vinda. Aí eu tô aqui com os dois estêncils, olha. Little Art, o estêncil que tem o Feliz Natal. Esse daqui é o estêncil da Little Art, é o STND 010. Se alguém puder digitar. Gostou, Janice? Que legal, eu fico feliz. Tá? Little Art STND 010. É o estêncil que nós vamos usar aqui, ó. Do outro lado, tá? O outro estêncil... Deixa eu ver se tem. Tem referência também. Também é da Little Art. É o STM 612. É estêncil. Aqui é esse. E do outro lado, é esse daqui, ó. Tô passando as referências. Você não consegue digitar aí, meu amor? Tá? O do Feliz Natal menorzinho é da Little Art. Estêncil da Little Art. S-T-N-D. Traço 010. Duro Art. S-T-N-D. Que bom aquele morão que você gostou. S-T-N-D. Traço 010. E o outro, também Lido Arte, não preciso nem escrever Lido Arte, é o STM-612. Então, vamos lá. Doze. As meninas digitais também. Bom, agora então, deixa eu abaixar de novo aqui. Tá aí, olha, o Marco também digitou, meninas. Nós vamos usar essa pátina aqui, ó. Amor, eu preciso de uma bandeja, deixa eu cair aqui. A pátina cera da Acrilex Ouro Iris de Sente. Foi a que eu usei nesses outros dois lados aqui, tá? Olha, fica com brilho muito bonito, tá? É a Ouro Iris de Sente. Vamos lá, então. Vou fazer o primeiro lado oposto a esse aqui, que é com esse stencil menor. Deixa eu pegar um pincel pintuado. Ora, eu coloquei ligeiramente inclinado, tá? Então, vou fazer a mesma coisa de novo. Vou colocar ligeiramente inclinado. Atrás, tá limpo? Gente, se alguém puder chamar a Tata, tô estranhando ou ela não tá presente? Olha lá, é aquele que eu coloquei de baixo pra cima. É bem assim mesmo, ó. Tá? Então, vai ser novamente desse jeito. Deixa eu chegar mais perto aqui pra vocês. Aí, eu dou uma inclinada assim pra vocês verem, tá bom? Bom, vou colocar, gente. A gente coloca coisinha mínima. Coloca o de estrela na tela pra printar. Ah, sim. Tá bom assim, Sônia e Regina? Deixa eu deixar um pouquinho, né? Porque a imagem demora pra chegar aí pra vocês. Beleza. Então, vamos lá. Olha, eu coloco bem pouquinho produto, tá? Olha, quase nada, olha. Coloca só um pouquinho, tá vendo? Isso aqui dura muito. E aí, a gente puxa aqui pro ladinho, ó. Tá? Ó, mexe pra não vir muito produto. Vocês sabem que o stencil não adianta vir com muito produto, porque senão ele acaba vazando, né? Vamos lá. E movimentos circulares. Normal do stencil, gente, ó. Aí, vou lá de novo, pego mais um pouquinho. E vamos lá de novo. Esse meu pituá tá bem aberto. Eu acho que eu deveria ter protegido os cantos aqui pra não correr o risco de borrar. Ainda mais que eu tô fazendo de costas pra mim. Mas vamos lá, vamos esperar que eu não borre. Se borrar, a gente dá um jeito, né? Porque eu falo que em artesanato não tem erro, não tem defeito, tem efeito. O nome do Natal está errado? Não me assusta, não. Ah, não. Pra vocês aparece de trás pra frente, é normal. Viu, Renata Soares? Aparece de trás pra frente pra vocês. O pincel, eu já não aparece mais o número nele. Mas é o pituá da Condor. Margarete Pereira, tá dando boa noite. Boa noite, Margarete Pereira. Seja bem-vinda. Eu vou bater ali no cantinho pra ver se não vai pra fora. Que eu deveria ter protegido com fita crepe. Tô pegando mais um pouquinho da pátina cera. Meu amor, você pega a fita crepe ali atrás? Eu vou proteger, senão eu vou acabar manchando fora. Tá atrás de você, hein? Vou fazendo pelo meio. Aí quando eu proteger os cantinhos, eu vou mais pros cantinhos, tá, gente? Melhor. Aqui que eu vejo o tamanho certinho, obrigada. Eu vou proteger pra poder não ficar com falha, né? Que a gente fica com medo. Ó, só que é o seguinte. Como já tá pintado de vermelho, eu vou gastar na minha roupa, ó. Pra não grudar muito. Porque eu só quero que proteja, né? O pincel eu limpo com thinner mesmo. Agora o stencil, eu passo cera. Vê se tem mais alguma pergunta ali, meu amor, que passou. Tá, ó. Eu gasto a minha fita crepe porque eu não quero que ela arranque a tinta do... Que eu já pintei da caixa, né? Então, eu gasto a cola da fita crepe na minha roupa. Porque ela, na verdade, tá ali. Qualquer papel eu poderia cobrir. Vou pôr outra em cima aqui. Olha, assim não tem perigo de sujar a caixa fora, né? Fica melhor. Esse meu pituá, inclusive, gente, ó. Ele tá quebrado porque ele tava entrando lá pra dentro. Aí meu marido arrancou aqui a virola dele. E aí ele caiu, amor. Eu não te contei que isso aqui saiu, ó. Soltou. Aí eu coloquei aquela cola instantânea e enfiei ele de volta. O Diego tava fazendo essa caixa de panetone, inclusive. O outro lado, ele soltou, caiu. As cerdas. Deixa eu colocar mais um pouquinho. A parte na cera, gente, ela corrói o isopor, viu? Ó lá, ficou um buraquinho, tá vendo? Então, tem que proteger, que ela é mais seguro, né? Proteger com a fita pra não sujar tudo. Agora já dá pra trabalhar tranquilo, ó. Porque a fita tá cobrindo, não tem perigo de eu manchar fora. Vamos ver como que ficou. Acho que aqui tá faltando um pouquinho. Olha só. Aqui tem o branco do... Viram? Fica com um brilho maravilhoso. Agora nós vamos fazer o outro lado igual a esse aqui, tá? Aí já não precisa proteger. Eu comecei dos pequenininhos. Deixa eu ver qual o tamanho que eu comecei. Tá aqui. Deixa eu posicionar. Eu vou até prender com uma fita. Se bem que aqui vai ficar muito... Olha lá. Tá? É, porque aí gasta, ela não arranca a tinta. Silvia Silva. Boa noite, Silvia Silva. Agora vamos lá, então. Vou ficar em pé pra eu poder enxergar. Eu gosto muito do brilho dessas pátinas cera, ouro irisdicente. Em cima do vinho, ela também fica com um brilho maravilhoso. Eu fiz uma vez uma placa de cozinha envelhecida. Eu coloquei magenta e envelheci. Gente, e passei o extenso de xícaras. Peguei muito. Com... Com essa pasta. Fica maravilhoso. Vocês viram que eu coloco sempre bem pouquinho, né? Não vai muito. É pouquinho o produto. Daqui a pouco nós vamos colocar flores da tata. É... A ferragem, os pezinhos do Gaspar. O guardanapo, gente, esse guardanapo é da Binha, viu? Binha Guardanapos. É só digitar aí no Facebook Binha Guardanapos que vocês encontram ela. Inclusive, eu tinha separado, eu ia fazer a lateral todinha com guardanapo também. Da Binha. Vou mostrar pra vocês. Eu até deixei ele separado pra mostrar. Deixa eu segurar aqui embaixo agora. Pra fazer aqui em cima. Bom, deixa eu ver. Deixa eu ver lá pra baixo, botou de costa. Uhum. Perfeito. Helena Maria Silva tá dando bom. Boa noite, Helena. Seja bem-vinda. Olha só, gostaram? Fica um brilho muito, muito lindo, olha lá. Bom, agora, vou deixar aqui do lado. Ó, eu tinha separado, gente, esse guardanapo. Eu já tava decidida que eu ia fazer toda a lateral com esse guardanapo da Binha, olha. Também ficaria lindo, né, com aquela parte de cima. Ó, também ficaria lindo com essa parte de cima. Ó, meti o dedo de novo. Eu sou uma pessoa desastrada. Mas aí eu falei, não, não vou usar guardanapo em cima, guardanapo do lado, né? Larguei mão. Bom, agora, deixa eu fechar aqui. O que você manda a foto da pasta depois pra ela? A foto dessa pasta, pra ver se eu acho aqui. Ela é fácil de achar, viu? Eu mando foto sim, mas me lembra, tá, Kelly? Pátina cera da Acrilex, ouro iridescente. Eu mando foto sim, mas me lembra, por favor. Bom, agora, vamos passar resina pra proteger a nossa caixa. Se bem que eu já andei sujando ela aqui, eu não sei o que foi. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma... Gastar o restinho da... Que tá no pincel. Aqui dos lados. Pronto. Agora, vamos lá pegar resina novamente. Deixa eu pegar o meu pincel, que eu coloquei na água. Vou dar uma secadinha aqui no meu pincel. Senão fica meio estranho a hora que você passa resina. Vamos lá. Aqui, gente, como é uma área grande e é externa, nós poderíamos passar a resina... Ao invés de passar com pincel, a gente poderia estar passando com uma buchinha, viu? É que eu não peguei buchinha hoje, então hoje nós vamos de pincel. Mas poderia ser com uma buchinha. Vamos lá. Vamos começar aqui por baixo. Pode passar em vários sentidos, não tem problema. Se o pincel for bem macio, né? Não tem problema, porque aí não marca. Esse pincel de pelo de pônei, ele é bem macio. Tem que ser esses de pelo de pônei ou então aqueles de fibra sintética, né? É a resina da Suvinil, Marta Vilela. Copia o link pra você assistir depois a live novamente. Eu mostrei a lata dela, tá? Aí vamos lá, ó. Nas laterais. Vocês viram que no guardanapo, que chupa o produto, né? A resina ficou com um brilho bonito. Aqui não vai ser diferente. Ainda mais em cima desse vermelho. Vamos pra outro lado. Gente, hoje encerrou o concurso de casinhas de passarinho. As inscrições, né? Trinta e duas casinhas inscritas. Agora, amanhã, eu vou estar mandando pras nossas juradas, as fotos numeradas. E aí até o dia sete elas vão estar me retornando com aquelas fotos que elas escolherem, tá? As sete mais premiadas serão postadas no dia oito. Dia oito eu vou postar todos que participaram, né? Depois que já tiver tudo escolhido. E aí eu vou postar também a foto dos participantes e dos vencedores. Os sete primeiros, né? São prêmios muito bacanas. Tem bastante aula online. Bastante kit. Bem legal a premiação. Não sei se dá pra vocês verem com uma de mão como que já tá brilhoso. Mas tá bem brilhoso. Falta só esse lado, acho, pra passar, né? Só. Aí a gente seca rapidinho. Beleza. Vamos secar. E aí a gente passa só mais uma de mão. Se quiser, viu, gente? Porque uma de mão não já dá brilho suficiente. Mas coisa de Natal, brilho nunca é demais, né? Cícera Barros. Boa noite, Cícera Barros. Bom que você tá aí, menina. Não tira não. Olha lá. Tá vendo? Continua com o mesmo brilho. Muito pelo contrário. Vamos lá. Passar a segunda de mão. Começar por cima, né? Que foi onde a gente começou a primeira de mão. Não tira o brilho, não. Continua com o brilho bem bacana. Aí vamos pros lados, de novo. Ficou uma pelotinha. Aí nós vamos enfeitar mais um pouquinho, viu, gente? Assim que envernizar, que terminar de passar resina, a gente enfeita mais. Quanto tempo de live, meu amor? Uma. É, vai dar pra terminar dentro de uma hora e meia. Na pressão, hein, gente? Fazer uma live comigo durando uma hora e meia é um milagre. Porque sempre dura duas, duas e pouco. Nossa, vocês viram? Pode passar em qualquer sentido. E a Nira pinta. Desde que o pincel seja macio. Boa noite, Nira. Saudade de você. Obrigado, Lua. Bonito, né? Eu também amo esse guardanapo. Vai lá, mamãe. Se eu puder colocar um pouquinho, a gente coloca pra mim antes de ir. Eu agradeço. Último lado. Lua, você viu nossa tampa, Lua? Gostou da tampa? Lua, você viu nossa tampa? Pronto. Deixa eu colocar meu pincel na água e voltar a resina pro pote. Tivei tudo aqui, né? Deixa eu secar. Vamos dar uma secadinha. É, né, Lua? Gente, eu vou aproveitar enquanto seca, que eu tô vendo várias das meninas aí que são da comunidade de investidores em artesanato, pra mostrar ao vivo, pra mostrar ao vivo, a nossa caixa da última aula. Tá com uma tinta dentro porque não foi pintada por dentro. Olha, como que ficou a caixa que nós fizemos na última aula, tá? Olha lá, as ferragens do Gaspar, rendas da Oriana, flor da Tata, olha que show. Essa é uma, né? Vou mostrar a outra também. Olha a outra que coisa linda que ficou também. Já mesma técnica, mas com efeito bem diferente, olha só. Aqui também tem os guardanapos da Binha, pedraria da Áudria, de novo as flores e os galinhos da Tata. Boa noite, Renata Locatelli, seja bem-vinda. Tá? As rendas de novo da Oriana. Essas caixas, essas técnicas foram feitas na comunidade de investidores em artesanato, tá? Que é um grupo fechado. Meninas, alguém pode digitar meu telefone, fazendo um favor? 67-999-86-0238, tá? Se alguém tiver interesse, ou passa o telefone que eu entro em contato, ou anota o meu número. Ficou linda, né, Juliana? Eu também fiquei apaixonada pelas caixas. Essa técnica é muito linda, vocês vão ver as variações dela, que show que vai ficar. Verdade, né, Lua? Tadinha da Bita trabalhando. Ai, a Cuca viajou, gente. A Cuca fez uma caixa maravilhosa ontem, também nessa maratona de Natal. Obrigada, Sil. Maravilhosa a caixa. Ela usou um guardanapo que também tem cachorrinho, é um guardanapo que eu tenho também. Coisa mais linda. O Papai Noel carregando o cachorrinho no ombro, sabe? Pensa na carinha do cachorrinho, coisa mais linda. Muito, muito bacana. Olha só, gente, o brilho da resina. Eu não vendo essa resina não, tá? É que eu gostei muito de usá-la, olha lá. Só duas de mãos, não passei a terceira. E olha, não afeta o brilho da metálica, tá vendo? Bem bacana, né? Bom, agora, eu já vou aproveitar que tá de ponta cabeça e vou colocar, eu vou colar a ferragem, tá? Eu colo, depois meu marido vai e parafusa pra mim. R$35,00, Edmea. R$35,00, tá? Até o dia 14 de outubro tava R$30,00. Que era uma promoção. Aí quem entrou a partir disso, R$35,00. Esse mês nós vamos ter cinco aulas. Já tivemos três, ainda temos mais duas pra fechar o mês. As meninas colocaram o meu número, mas se você quiser deixar o seu, eu anoto pra depois entrar em contato com você, tá bom? Pra explicar os detalhes. Maravilhoso o brilho. Bom, eu optei por usar esses pezinhos quadrados, tá? Os pezinhos também são do Gaspar. Vou, a ferragem vai Gaspar. Vou colocar aqui, ó. Eu acho que vocês, deixa eu abaixar. A caixa, Cleus, a caixa da comunidade, você tá falando? Essa, olha, essa renda da Oriana é um show. Aqui, ó. Olha o brilho que essa técnica deixa. Maravilhosa a caixa, tá vendo? Do lado, eu coloquei aquelas cantoneiras, né? E tem a outra, com a mesma técnica. Eu usei guardanapo do lado, olha em cima. Ficou belíssima, né? Ah, de gato. Você sabe que eu acho que eu tenho, Kelly? Não tenho certeza. Você gosta de gato? Obrigado, Mara. Vamos lá, então. Deixa eu pegar a cola. Eu gosto de colar pezinho, gente, com a cola lantejoula e com a instantânea. A instantânea, porque a gente precisa que ele já pare, porque eu já vou desvirar a caixa, né? Então, por isso a cola instantânea. E essa aqui, porque a instantânea resseca e o pezinho cai. Embora esse vai ser parafusado depois. Mas eu gosto de usar seguro morreu de velho, né? Eu acho que quanto mais segurança a gente tiver, melhor. E fica mais fácil pro meu marido, quando for colar, porque ele sabe exatamente como que vai colocar. Então, eu coloco a cola de lantejoula aqui na ponta. Milagre que não entupiu, né? Eles são donos de entupir nas lives, né? Olha lá, coloquei a cola lantejoula. Venho, pingo uma gotinha de cola instantânea. A cola instantânea não precisa ser muito para grudar. E coloco aqui, ó. Se eu ver que escorreu, como escorreu aqui um pouco de cola dantejoula, eu vou e limpo, tá? Não deixo aparecendo, não. Vamos colocar mais uma. Ó, a Juliana Freitas colocou meu telefone, tá? Quem quiser anotar ou colocar o próprio pra eu entrar em contato, pra tirar dúvidas, fica à vontade. Deixa eu abaixar um pouquinho que vocês não estão vendo, né? Tchau. 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 Só um pingo, tá, gente? Ó, da instantânea. Só pra ela segurar mesmo, porque a gente já vai desvirá-la, né? Acho que não escorreu a outra. Não, não escorreu. Deixa eu tampar. Limpar e tampar. Vamos lá. Já dá pra desvirar, porque a gente usou a instantânea. Vamos abaixar mais agora. Eu, quando era criança, eu sempre tinha gatos, viu, Kelly? Bom, vamos colocar a nossa tampa aqui, pra nós vermos como que tá ficando. Cadê? Eu tenho que tomar cuidado com os lados que eu fiz agora com vocês, porque a textura ainda está um pouco úmida, né? Olha só. Deixa eu erguer aqui, eu abaixei demais. Só assim, já tá maravilhosa, né, gente? Olha isso. Feliz Natal de um lado, as estrelinhas do outro, já tá maravilhosa. Mas, eu gostaria. Aí, deixei pra decidir com vocês. Eu deixei aqui quatro flores, que são da Tata, flores de Natal. Acho que nós deveríamos colocar desse lado aqui, que não tem escrita, né? Essa daqui azul, eu amei azul, eu gosto de azul, né? Amo azul. Mas, eu achei muito grandona. Se fosse ela, talvez tivesse que ser uma só. Talvez, de um lado, uma azul. Do outro, uma prata, uma dourada, olha. Embora, eu achei que a azul ficou mais linda, né? Olha só. Aí, poderia ser, de repente, uma azul grande, com uma dourada pequena. O que vocês acham? Que bom que você gostou, Janice. Mostra o pudim pra tirar print? Que pudim! Marta Vilela, eu acho que o corretor te pregou uma peça. Tá escrito, mostra o pudim pra tirar print. Que pudim! Gente, esse corretor prega cada uma. Gostou, Luísa? Você viu só que simplicidade? Estêncil, estêncil, guardanapo e só essa textura. Obrigado, Renata. Ai, gente, que bom que vocês gostaram. E aí, vamos lá. Vamos me ajudar a decidir as flores, que tem que acabar a live, gente. Já deve estar quase com uma hora e meia. Acho que azul aqui, né? Só azul, desse lado. Puff, ah, é o puff que você quer tirar print? Peraí, vou mostrar. Aqui, ó. Vou parar um pouquinho aqui. Não precisa de flores, Analu? Ó. Acre Puff. Tá? Sem flores, tá linda assim? Sério, gente? Ó, eu sou apaixonada por essas flores cheirosas da Tata. É, tá todo mundo falando sem flores, né? Se falar mais um sem flores, eu desisto da flor. Tem certeza, gente? Olha só. A flor dá um tchan. Azul, né, Nira? Vamos ver aqui. E se for aqui? Aqui, Tampo Feliz Natal. Aqui eu acho que não vai, mas desse lado aqui eu acho que fica show. Ih, tá todo mundo falando sem flores. Tá bom, então, gente. Sem flores. Nem uma pequenininha. Nem uma pequenininha. Aqui embaixo, ó. Que tal? Sem flor. Tá bom. Vocês é que mandam, gente. Sem flores, então. Eu tinha até pensado em colocar na árvore, aqui onde tem as bolinhas, algumas bolinhas de Natal, né? Algumas meia-pérolas. Mas eu acho que vai tirar a atenção da textura. Então, eu acredito que aqui em cima tá suficiente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, a maioria falou sem flor, Joyce. Se nós perdemos, eu vou pela maioria. Que bom que gostaram, gente. Fico feliz. Olha, então, essa foi a maratona de Natal do Bora Artesanar. Agradeço as meninas. A Adriana Rosa, que entrou em contato e fez o convite. E também a Lua, que tá aí presente, né? Cuidando aí do grupo. Agradeço muito o convite, tá bom, gente? E obrigado a vocês, né? Porque sem vocês a gente não consegue fazer nada. Agradeço muito. Vou mostrar de novo a caixa, como que ficou. Olha lá. Tá? Um lado. Outro lado. Acho que o pezinho ficou perfeito. E em cima ficou um show, né? Olha lá. Muito bonita. Aqui tem que passar uma espátula. Acabei de ver uma bolha. Não gosto de bolha. Depois eu vou passar a espátula pra tirar essa bolha daqui. Gente, muito obrigado, tá? Agradeço a presença de todas vocês aí numa sexta-feira. Lembrando que minhas lives são no Cris Prado Artesanatos, todas sextas, às 17 horas. Tá bom? Grande beijo pra todas vocês. Obrigado, viu, meninas, pelo convite. Obrigado a todas vocês pela presença. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.